Olá turma, canal Drone Potiguanária pessoal, e hoje vamos fazer um voo aqui de reconhecimento, um voo também exploratório, para te ver a obra aqui, como é que está acontecendo aqui da Pedra do Rosário, pessoal vamos decolar nosso drone agora, e vocês vão ver tudo e mais tudo aqui desse local hoje, como é que está, a gente está exatamente aqui na Pedra do Rosário, e o pessoal já está trocando o asfalto aqui pessoal, já está trocando o asfalto, está fazendo um asfalto novo aqui na pista, como quem vai da Ribeira para o Alecrim, no sentido que a gente está voando aqui em cima, a pista que vai do Alecrim para a Ribeira está ainda do mesmo jeito, não alterou nada, vocês vão vendo essas informações, hoje aqui no iniciozinho de julho, hoje dia 6 de julho, sábado, quando a gente está fazendo essas imagens aqui para vocês, beleza, muita coisa pode alterar ao longo do tempo, com certeza vai alterar, e vocês vão conhecendo aqui todos os detalhes desse local aqui hoje pessoal, olha aí, tem algumas máquinas aqui, que estão estacionadas aí, com certeza máquinas que estão sendo utilizadas para trabalho aqui, dessa modificação, um trator ali, tem dois caminhões caçamba aqui, tem aqui um trator aí, com uma, não sei se chama de reto escavadeira, na frente, e aqui o piso está sendo todo trocado, estão fazendo aí um palipipo do novo, aí pessoal, hoje vocês vão se inteirando de todos os detalhes dessa obra, aqui no canal Drone Potiguai, se você está gostando desse conteúdo pessoal, deixe seu like, deixe aí um comentário, se você já passou por aqui, na pista ali, como quem vai para a Ribeira, se você viu de perto essa obra acontecendo, e ela está realmente sendo impactada aqui, né, vai ficar muito legal quando estiver pronto, impactada por todas essas modificações aqui, que está acontecendo nessa região, beleza pessoal? A obra começa aqui na frente, a gente vai voltar aqui, porque a gente vai ter uma perda de sinal já já, por causa ali do bloqueio desse prédio que está do nosso lado aqui, vamos voltando com o drone, vamos voltar um pouquinho mais alto aqui, que se vier algum carro, não tem perigo de pegar na gente aqui, vamos tentar subir um pouquinho mais o drone aqui pessoal, para vocês verem, olha aí que bacana, um pouquinho mais do alto agora, para vocês verem essa obra aqui, para o completo, beleza turma? Olha aí, realmente vai ficar muito legal, eu acho que quando tudo estiver pronto, vai ficar top, aqui dá a entender que vai ter como se fosse uma passarela, né, aqui onde termina aqui o palepipto aqui em cima, onde a gente está voando agora, acredito eu que deva ser aqui uma passarela, para pedestre, e para quem está aí com bicicleta, né, quem está pedalando, aqui ao lado é a área da CBTU, né, os trens aqui de Natal, e a gente vai fazendo esse voo exploratório com a Vata aqui, mostrando todos esses detalhes para vocês pessoal, tem vários pallets aqui já com o piso, olha aí pessoal, o piso que está, está sendo utilizado para colocar ali, nesse espaço aqui, olha, aqui embaixo, a gente vai fazendo um voozinho geral aqui, depois eu vou deixar algumas imagens do alto pessoal, no final do vídeo, fica até o final do vídeo que você vê umas imagens do alto, que eu fiz aqui com o Air 3, estou passando aqui o drone onde eu estou aqui agora, estou sentadinho aqui embaixo, e vocês vão ver aí as imagens com o Air 3, dessa região aqui pessoal, bem do alto, para ter uma noção melhor do espaço, né, aqui em que lugar se encontra na cidade de Natal, esse local aqui, que está sendo totalmente revitalizado, está sendo totalmente trocado o piso, né, o asfalto, com certeza vão trocar do outro lado muito em breve, né, e se prolonga pessoal, é longo aqui a obra, viu, como vocês estão vendo aí, ó, é bem longo, chega até lá na frente, eu não sei se a gente vai conseguir chegar lá, no local lá que está o final, né, da obra, que é ali no início do Passo da Pátria, vocês vão vendo esse voozinho porque provavelmente a gente vai ter alguma perda de sinal por causa dessa curva aqui, talvez a gente tenha que subir um pouquinho o drone, não vai dar para voar tão mais baixo, né, vamos ver até onde o sinal vai conseguir alcançar, para a gente poder, sempre quando vai voando baixo é bacana, né, que é de ver tudo de perto, como é que está aí, quando começar a ter uma perda, ó, começou a ter uma perdazinha agora aqui, vamos um pouquinho mais aqui na frente, vamos subir aqui o drone, para recuperar o sinal, né, ok, turma, estamos aqui recuperando o sinal, o sinal voltou, vocês vão vendo aqui do alto agora, está aqui, fazendo essas imagens para vocês, olha aí pessoal, a obra se tem até aqui na frente, como vocês estão vendo aí, ó, aqui embaixo a linha ferra, né, a linha aí dos trens que partem aqui da ribeira, e começa lá de cima, pessoal, como vocês estão vendo aí, ó, tem que subir mais o drone ainda, por causa da perda de sinal, mas é isso aí, começa lá embaixo, ó, aí na frente é a estação de tratamento de esgoto da Caerne, né, inclusive tem vídeo dela aí no canal, se vocês não viram ainda, vocês podem, vocês podem ver, ok, turma, e a gente vai voando aqui com o drone, vamos tentando trazer um pouquinho mais para o lado aqui, para diminuir essa perda de sinal, e vocês vão vendo como é que está essa obra hoje, aqui da Pedra do Rosário, é uma obra longa, pessoal, eu não sabia que era tão extenso, e estava tão longa essa obra, eu achei que ela se concentrava mais aqui perto da Pedra do Rosário, mas como vocês estão vendo aí, ela se estende bastante, né, até lá, a AET da Caerne, ok, turma? Então, é isso aí, espero que vocês estejam gostando desse voo, a gente está tentando trazer imagens aqui diferenciadas para vocês, dessa área toda, né, uma área a qual a gente vai utilizar futuramente, muito em breve, né, a gente vai passar por aqui muitas e muitas vezes, e vocês vão ter a oportunidade hoje aqui no canal de saber um pouco disso que está acontecendo aqui na nossa cidade, beleza, turma, a única coisa que eu peço para vocês é que vocês compartilhem, deixa o seu like aí, deixa aí o seu gostei, seu joinha, além de compartilhar o vídeo para algum grupo de WhatsApp, você se inscreva aí no canal, se você não conhece o canal, se inscreve aqui no canal Drone.Guarda, pessoal, ajuda muito o canal quando vocês se inscrevem aqui, ok, turma? Aqui em cima não está acontecendo nada, pessoal, vou subir aqui mais para vocês verem, ó, aqui em cima não está tendo, aparentemente, nenhuma modificação aqui nesse platô, ok, só para vocês terem essa ciência, vamos passando aqui para o outro lado, o pessoal aqui sempre interage com o Drone, nós estamos aqui exatamente aqui na Pedra do Rosário, vamos chegar até a Pedra do Rosário ali para vocês verem de perto, como é que é essa pedra aqui, ó, eu já fiz vários vídeos aqui, pessoal, inclusive da Padroeira do Natal, sempre passa por aqui, né, a gente sempre faz imagens daqui, olha aí que bacana, antigamente tinha a estátua aqui dela, ela sumiu, não sei porquê, hoje tem só os barcos aí que vocês estão vendo aí dos pescadores locais aqui, tem um farol ali, ó, como vocês estão vendo aqui embaixo, o farol da Marinha do Brasil, é uma região muito bonita, pessoal, vamos dar uma volta aqui nessa região, para vocês verem como é bonita essa área aqui, olha aqui próximo ao porto, tem vários navios aqui, tem alguns que já estão aí, só o coiol, esse aqui já está aí, esse aí já virou sucata, e tem aqui o... como é que chama esse local aqui, agora me fugiu o nome, o Terminal Pesqueiro, que estão dizendo que vai voltar, vai iniciar as obras, vai voltar a funcionar, né, o Terminal Pesqueiro vai começar a funcionar, porque até hoje, na verdade, voltar não vai começar a funcionar, porque até hoje não funcionou ainda, estão querendo ver se começam a fazer funcionar o Terminal Pesqueiro, já faz tempo que está pronto aí, não sei por que até hoje, não concluíram, né, beleza pessoal, a gente vai encerrando esse videozinho por aqui, vocês vão ficando com esses últimos, essas últimas imagens aqui, dessa obra toda, que está acontecendo aqui na região da Pedra do Rosário, acho que deu para dar uma ideia geral, para vocês, e... espero o like de vocês aí, e também a sua inscrição no canal, valeu turma, um beijo no coração, fiquem com Deus, até o nosso próximo video, se Deus quiser, e que seja breve, vamos concluir aqui, tem ali um barquinho, o cara está puxando uma rede ali, vou pousar aqui o drone, para a gente encerrar esse video aí, beleza pessoal, fica aí com as imagens do Air 3, valeu turma, tchau tchau, 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 tchau,